Esse aí é aquele tradicional pau que nasce torto, morre torto nesse caso, até porque se ele já faz e já fez isso com outras vítimas, com outras mulheres, é natural, né, pelo menos que ele continue se comportando dessa forma. Só que ele encontra a lei, ele encontra a polícia, que não aceita, não adianta vir com lorota não, só que nesse caso, violento, agressivo, não aceita o não e aí acabou preso. Só que nessa história aí, Silvia, o cara perseguiu demais essa última vítima também, né, ameaçou demais, inclusive tentando impedir essa mulher de ir e vir. A delegada tá aqui ao meu lado, doutora, é mais um caso que a gente mostra aqui de um cara que não aceita o fim do relacionamento e possivelmente esse relacionamento ter terminado por motivo dele, por ser aliciumento, agressivo e coisa assim. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite. No curso da investigação, a vítima nos informou que depois de quatro meses de relacionamento, ela percebeu o comportamento abusivo, né, do autor e aí ela decidiu terminar. E desde essa decisão, o autor não mais a deixou em paz. Em agosto, ela procurou a delegacia da mulher, pediu medida protetiva, mas no curso desses meses, o autor fez diversas atitudes completamente ameaçadoras, né. A ponto de hoje, nós estamos investigando esse autor em cinco inquéritos policiais, todos contra a mesma vítima. Em abril, ele chegou a mandar uma foto pra ela, através de um perfil falso, com uma arma de fogo. E dizendo, olha, se eu te encontrar com outro homem, eu vou atirar nele, vou atirar em você. Então, são condutas muito graves, imediatamente eu representei pela prisão preventiva, o Ministério Público foi favorável, a juíza concedeu a decisão e hoje a gente conseguiu fechar a operação com chave de ouro, colocando ele na cadeia. Delegada, chama muito a atenção o nome dessa operação, né, é um nome ainda novo pra sociedade, sociedade ainda é carente dessa informação, de saber que agora o stalking é crime. Antigamente não era agora, não é isso? O crime de stalker, de ameaça perseguidora, é um crime recente, ele começou a vigorar no Código Penal agora em abril. Então, é interessante que a gente divulgue esse tipo de situação pra que outras mulheres que venham a passar por essa situação, procurem ajuda, procurem a delegacia da mulher. Então, a partir do momento que esse homem, que não aceita o término do relacionamento, começa a perseguir a vítima, começa a fazer várias ligações, a mandar mensagens inoportunas, a ponto de restringir a liberdade de locomoção da vítima, que foi o que aconteceu com a nossa, ele deve ser responsabilizado e punido. Aí chegou um ponto em que a minha vítima, ela teve que sair do trabalho, ela pediu demissão, porque ele estava perseguindo ela, perseguindo as amigas. Então, se tornou insustentável ela continuar no trabalho. Olha, é importante, caro telespectador, você entender que o crime de stalking, ele é bem mais amplo, tá? Ele é bem mais amplo agora, não adianta ficar mandando mensagem de ameaça pelas redes sociais, indiretas, aquela coisa da perseguição. A perseguição é o Fred, viu, Tarone? O Douglas é no outro. Então, assim, é importante que a sociedade saiba disso, né, doutora? Sim, é muito importante. Eu acho que a divulgação desse crime é necessária para que outras mulheres consigam identificar que elas estão passando por essa situação. E a delegacia da mulher, tanto de Aparecida de Goiânia como qualquer outra delegacia de mulher do Estado de Goiás, vai tomar as providências, porque a polícia civil quer investigar e quer prender esse tipo de agente e comete essa conduta. Eu completo, de vagabundo. Doutora, parabéns pelo seu trabalho e toda a sua equipe também. Silvia, aquela história se deu mal, mas só que nessa vez, agora, a gente espera que realmente ele fique muito tempo atrás das grades e que ele fique só na saudade desses crimes que ele cometeu.